Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá dar continuidade àquele vídeo que eu estava dizendo dos importados, que eu selecionei 30 fragrâncias e dividi em 3 partes pro vídeo não virar um filme. Mas mesmo assim vira, né, gente? Porque aqui a gente gosta de bater papo, a gente conversa e dá nisso. No vídeo de hoje eu trouxe 10 sugestões, 10 sugestões maravilhosas de fragrâncias importadas, tá? Perfumes importados, Fê? Adoro, filha! Estava esperando você falar. Faz tempo que você não faz essa seleção dos seus perfumes importados pra gente, mas eu sempre falo de tudo, meu povo. É porque aqui tem de tudo um cadinho, tá? Tem inspiração, tem nacionais, tem importados, então tem pra todos os públicos. Não tem reclamação, ok? Então, vamos lá! No vídeo de hoje eu tenho 10 fragrâncias para sugerir a vocês que traz um cheiro rosado. Aquele cheiro famoso que nós chamamos de cheiro cor de rosa. Isso mesmo! Eita que eu adoro, Fê! Pois é, e essas fragrâncias são mais rosadas e almiscaradas, ok? Tem um toque frutado, sim. Todas elas seguem na mesma proposta olfativa, tá bom, gente? Assim como eu fiz no outro vídeo, que foram os rosados frutados no vídeo de hoje, são os rosados almiscarados. Seguem, sim, a mesma proposta olfativa, mas vejam só, um perfume nunca vai substituir o outro, ok? Certo? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês essa seleção deliciosa de rosados almiscarados. Aquela base que todo mundo gosta de uma pirâmide olfativa, né? Confesso a vocês que o que eu mais tenho é perfume cor de rosa. É perfume rosado, porque eu amo um cheiro de rosa, gente. E vamos começar falando sobre um famoso, queridinho, amado, aplaudido, que é o Forever & Ever. Esse aqui da Dior, uma fragrância suave, ele é delicado, é sutil. É um perfume, gente, que traz muita delicadeza, tá? Não vá comprando, esperando algo que vá chamar a atenção, porque Forever & Ever não faz isso. É um perfume que te deixa cheirosa e nada, nenhum tiquinho invasivo, ok? Ele não tem, ele é gostoso. Eu não consigo falar, nossa, que perfume maravilhoso! Nossa, esse perfume eu não posso deixar de ter na coleção. Eu não consigo falar isso pra ele, porque é um perfume simples ao meu olfato, tá? Gostoso, sim, mas é simples ao meu olfato. É uma fragrância que você deixaria de ter na coleção, Fê? Eu acho que não, porque eu sou colecionadora, né? Diferente de muitos de vocês daí do outro lado. Então, eu acho que eu teria de qualquer jeito, mesmo não sendo a louca, a apaixonada no Forever & Ever. Fê, existe inspiração dessa fragrância? É, como eu disse pra vocês, né, gente, tem um cheirinho cor de rosa, almíscar, levemente verde e gostoso de ser sentido. Aquele famoso cheirinho de princesa que vocês costumam referir-se aí do outro lado, né? Então, essa fragrância aqui, vocês irão encontrar com essa mesma proposta fativa, com esse mesmo caminho. O perfume Inspire da Natura segue essa mesma proposta, essa mesma construção de pirâmide olfativa do Forever & Ever, né? E também temos o perfume da marca O Boticário, que é o Florata in Rose, tá? Porém, o Florata in Rose, ele traz mais frescor, isso, ele traz, ele é mais refrescante do que o Forever & Ever, tá bom, gente? Certo? Entenderam? Compreenderam? Vamos pro próximo perfume, que se não vira filme. Bora lá! Duas fragrâncias que eu trouxe pro vídeo de hoje, que é da coleção Mongerlan, que me traz também esse cheiro delicioso rosado. São esses bonitinhos aqui. Ô, Fê, por que você trouxe dois? Porque são os dois que eu sinto a nota de rosa em mais destaque. Fê, minha filha, mas Mongerlan pra mim é lavanda! Não é mesmo, gente? Todo mundo que pensa em Mongerlan já pensa em quê? Em lavanda, mas nessas duas fragrâncias, não, ok? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o Mongerlan Bloom of Rose. Ô, Rosê, do jeito que vocês quiserem pronunciar daí do outro lado, esse daqui é na versão Eau de Parfum. A gente só consegue diferenciar porque está descrito aqui embaixo, tá bom? E também por esta fita, que tem a cor diferenciada. Sente daí que eu sinto daqui, ele é delicioso. Ô, meu povo, é como eu disse pra vocês, tem a lavanda sim, mas não é o destaque. O destaque nessa fragrância é a rosa e ele é delicioso. Na versão Eau de Parfum, vocês irão sentir ele um pouco mais adocicado. Por quê, Fê? Porque aqui nós temos aquela construção que eu contei pra vocês. Que é aquela saída frutada que vem da pera. Gente, pera tá em alta, pera tá em destaque, pera tá na moda. Então, tudo basicamente vai ter a nota de saída que vem da pera. Então, o EDP, ele é um pouco mais adocicado do que o Bloom of Rose, tá? Na versão EDT, estão vendo? É só isso daqui que muda, gente. O tom dessa fitinha. Esse EDT aqui, ele me traz uma sensação de muito mais frescor. Porque temos notas cítricas aqui nessa fragrância, sim. A abertura dele não é frutada. São das notas cítricas. E, meu povo, tem algo verdinho nele que me fascina. Que é a nota do Neroli. E aqui vocês também irão sentir delicioso. Que delicioso é esse perfume. Que maravilhosa é essa fragrância, tá? Fê, de qual você gosta mais? Do EDT ou da versão do EDP. Esse daqui tem a pera, né? Essa saída frutada e levemente adocicada. E nesse daqui, nós temos a saída mais refrescante. E com o Neroli também. Eu gosto mais da versão EDT. Tá bom, meu povo? Então, tá aí o meu gosto olfativo, tá? A minha opinião. As minhas considerações, né? De eu, Fernanda, aqui, experimentando essas fragrâncias para vocês. Daí do outro lado. Bora lá. Próxima fragrância, que tem um cheiro delicioso rosado. E esse daqui tem inspiração. Vou contar já já para vocês, tá? Porque tudo que tiver inspiração, vou dizer também. Porque vale a pena. Meu povo, não tenham preconceito com perfumes inspirados. Porque eles nos ajudam por demais, né? Ainda mais com o preço que está hoje em dia, né? Esses perfumes que eu estou mostrando aqui, gente, é tudo petititim, 30ml. 30, 50ml é de 500, 600, 700 reais. Então, vale a pena a inspiração, sim. E essa fragrância é muito deliciosa. Esse perfume é o L'Odissei Miak na versão Florale. Muitíssimo diferente do L'Odissei, gente. O tradicional que todo mundo conhece como uma fragrância aquática, tá? Esse Florale aqui não é aquático. Ele tem um cheiro rosado muito leve, sutil, delicado também. Aquele cheiro delicioso de princesa que vocês comentam daí do outro ladinho, né? Olha, que sensacional. Não é doce, não. Não tem nada doce aqui nessa fragrância. Ele me traz uma sensação de frescor, de leveza. Aquela rosa limpa, orvalhada. Que a gente sente na hora, assim. Natural. Olha só, meu povo. Muito, muito, muito bom, tá? Fê, quem fez inspiração dessa fragrância? Foi a marca da Burlesque. Lá vocês irão encontrar como Rosari. Se eu não me engano, é esse mesmo o nome, tá? Então, uma inspiração maravilhosa do L'Odissei Miak na versão Florale. É o da Burlesque, certo? Fê, tem cupom de desconto pra poder ajudar a gente lá no site? Tem sim. Vai lá e coloca o meu nominho. Fernanda Grilo, Grilo com dois L. Tudo juntinho que vocês irão ganhar aquele cupom massa lá, tá? Bora lá pra uma próxima fragrância rosada que eu amo. Esse bonito aqui, gente. Que é o Miss Dior na versão Blooming Bouquet. Fê, esse eu amo, eu adoro. Porque a gente usa em qualquer temperatura, em qualquer ocasião e situação da vida. Pois é, eu gosto também de fragrâncias assim, né? Que são versáteis. Que traz, né? Essa sensação de bem-estar. Ai, que delícia também. É um cheirinho rosado, também com muita peônia, com frescor, tá bom, gente? Temos a corra desfrutados que não se destacam nessa fragrância. Já digo logo pra poder tirar essa dúvida de vocês. Fê, tem frutado de damasco, de pêssego. E isso a gente sente no Miss Dior Blooming Bouquet? Não, meu povo. Eu sinto apenas essa floralidade, esse cheiro delicioso, cor de rosa que essa fragrância tem, tá? Fê, tem inspiração perfeita? Tem sim. Vai lá e compra o perfume mystical da marca Vian, que vocês irão amar, amar, amar a inspiração. Certo? Então, tá aí pra vocês mais uma indicação. Próximo perfume. Já que estamos falando de Miss Dior, eu também trouxe o Rose and Hoses. Esse do frasquinho mais diferenciado, não é mesmo, gente? Ele é mais compridinho. E olha só, é um cheirinho de rosa. Nossa, muito bom. Nossa, eu sou apaixonada com essa fragrância. Fê, ele é doce? Ele é frutado? Não. Ele, pra mim, tem um cheiro de rosas, rosas, rosas e mais rosas. Com aquele almíscar de fundo. É um perfume macio e aveludado e levemente sope. Levemente assabonetado, que me faz lembrar cheiro de sabonete de luxo. Pois é, então ele é muito gostoso. E também não sinto ele frutado, tá bom, gente? Tem inspiração, Fê? Infelizmente, não temos, certo? Agora, vamos lá de próxima fragrância. Esse daqui, maravilhoso também, que é da Dior. E ele se chama Joy. Eita, Fê, que esse eu amo, eu adoro e eu já quero pra ontem. Vamos lá. Essa fragrância aqui, vocês irão sentir um cheiro rosado, almiscarado, ajasminado. E, gente, com certeza, não consta na pirâmide olfativa, mas com certeza tem as notas de aldeídos, tá? Então vocês também irão sentir daí do outro lado. Um perfume extremamente elegante, sofisticado, moderno, casual também. Sim, eu consigo usar esse perfume de dia, de tarde e noite, não só esse. Mas todos que eu citei, né, que eu mencionei anteriormente, é um perfume que eu amo de paixão. E temos uma inspiração perfeita, sim, que é da Primacial, meu povo. Vai lá, compra o perfume da Primacial, o Joy, que tá maravilhoso, tá bom? Não tem erro, ok? Agora vamos lá de próxima fragrância. Trouxe um da L'Occitane Provence. Esse daqui que o nome já diz, né, gente? Rosa. E é exatamente esse o cheirinho dessa fragrância. Rosas frescas, orvalhadas, sabe? Aquela rosa natural que a gente sente também, deliciosa. Esse perfume, ele também está classificado como frutado. Mas, assim, ele é muito levinho, o frutado dele, gente. É muito, muito, muito leve. Então, eu sinto ele muito mais rosado e limpo e clean do que frutado, certo? É uma fragrância que eu amo ter na minha coleção. E, Fê, você compraria novamente? Compraria novamente, tá? Porque ele é lindíssimo. É o famoso que nós chamamos de perfume cor de rosa, né? Próxima fragrância, que eu também gosto muito. E esse daqui, gente, ô meu povo, esse daqui é bom, bonito. E não é BBB, não. É bom, bonito e caro. Infelizmente, tá? Esse cheiro rosado é delicioso. Ele se chama Rose Coise. Vai saber se é assim mesmo que se pronuncia, né? Porque eu não sei falar, filha, essa palavra aqui, esse nome aqui. Só sei que... Sou sincera com vocês. Mas é um perfume que é cor de rosa, sim. Ele tem um cheiro muito rosado. É... Da versão, né? Especial daquela edição exclusiva. Dos perfumes mais exclusivos. Mais caros. De Carolina Herrera. Fê, ele é diferentão? Ele é diferenciado? É um cheiro que vale a pena investir? Depende, tá? Porque ele não é nada pesado, não é nada bombástico, nada disso. Muito pelo contrário. Se é isso que vocês procuram numa fragrância, muito desempenho, fixa pra mais de 10 horas, não é esse cheiro, não é esse desempenho que vocês irão encontrar no perfume exclusivo da C8. Um perfume de Carolina Herrera, tá? Porque ele é tão delicado, gente. Ele é tão delicado. Olha. Ele é delicioso. Ele também me lembra cheiro de rosa recém colhida na hora ali. Aquela rosa natural. Aquela rosa... Aquela pétala que a gente pega pra poder sentir... Hum... Que cheirinho bom. E é o mesmo que eu sinto no perfume de Carolina Herrera. Esse daqui, tá bom? Então não vá esperando algo muito surreal. Algo inovador. Porque ele não é. É um cheiro delicioso pra quem busca delicadeza. Pra quem busca algo mais suave. Um cheirinho discreto, intimista. Aquele perfume perfeito para as mulheres mais sensíveis, tá bom, gente? Então eu gosto por demais. Só que ele não é o diferentão, ok? A tampinha dele é imantada. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Eu já mostrei esse perfume aqui no canal, gente? Eu acho que eu não fiz resenha dele, né? Pois é. Tô devendo aí. Tá. Aguardem que um dia sai. Uma hora sai, tá bom? A tampinha dele é imantada, ó. Vai, filho. Viu? Mas é bem firme mesmo, ó. Tá vendo? Muito lindo, muito bem feito esse frasco, né? E traz algo assim de imponente. Ele é imponente. Ele é poderoso. Mas a fragrância não é poderosa. A fragrância é extremamente sensível e delicado, tá? Próximo cheirinho pra vocês de floral rosado delicioso que eu tenho na minha coleção é esse daqui, gente. O Live ou o Live, né? Irresciblo da Givenchy. Que perfume bom. Esse aqui, gente, é na versão Rose Crush, tá? Delicioso. Eu escolhi essa fragrância porque é a que mais representa a floralidade da rosa de toda a minha coleção Live ou Live, né? Do jeito que vocês quiserem falar, pronunciar aí, ou em inglês ou do francês. Tanto faz pra mim, dá tudo no mesmo. O que importa mesmo é o cheiro, é a fragrância. Então, ele é muito gostoso, o Rose Crush. Que delícia, vai, filha. Ah, sensacional. Ai, ele é incrível, meu povo. É, na minha opinião, uma das melhores fragrâncias rosadas da vida, ok? Fê, ele tem um lado frutado? Sim, ele tem um leve toque frutado, nada enjoativo e nada açucarado, tá? Ele tem um dulçor, sim, mas nada expansivo. É um perfume que tem um excelente desempenho na minha pele. E é um cheiro, gente, que eu recomendo que vocês conheçam daí do outro ladinho. Que é bom demais, né? Não temos inspiração. Infelizmente, não temos até agora, né? Agora, a próxima e última fragrância que eu escolhi pra mostrar a vocês da minha coleção marca Toca. Foi qual, Fê? Foi esse bonito aqui, gente, que lá vocês irão encontrar como Gia. Fê, onde vende essa marca Toca? Vende na Sephora e vende também na Niche, tá? Nessas duas lojas vocês encontram essa marca que é maravilhosa. Eu tenho quase toda a coleção, gente, porque eu sou apaixonada nesses frascos. Eu sou apaixonada no cheiro dessas fragrâncias e eles são lindos. É bem pesado, tá? Essa tampinha aqui, gente, todas elas são feitas únicas, tá? Sendo assim, todas as tampinhas, todos os desenhos não virão completamente iguais uns aos outros, né? Porque as tampinhas são feitas únicas. E como é que é o cheirinho do dia? Fê, conta aí pra gente. Fácil, facílimo de passar pra vocês, tá? Delicioso. Vai, sente daí que eu sinto daqui, filha. Sensacional. Rosa, 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 mais almíscar e principalmente um cheiro delicioso de tangerina. É aquela tangerina, gente, adocicada, que dá água na boca. De engolir saliva, sabe? Então, é isso. É um cheiro extremamente rosado, almíscar de fundo, notas leves e amadeiradas. Levíssimo, tá bom, gente? E tem esse cheiro que é adocicado, que vem dessa tangerina deliciosa e suculenta. Ele vai na mesma proposta olfativa do perfume Miss Dior Cherie. Isso mesmo, aquele do antigo. Aquele que todo mundo procura e não encontra. Pois é, esse daqui vai nesse mesmo caminho olfativo, tá bom, gente? Então, eu tenho ele na minha coleção e amo, sou apaixonada e recomendo que você que tá aí do outro lado também gosta de perfumes rosados, gosta de perfumes importados. Vai lá e se joga no dia, tá bom? Então, no vídeo de hoje foram esses os meus escolhidos. Olha só, meu povo, beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo grande no coração. Tchau!